A mocinha aqui assinei o Chompets, a cachorrinha está com um aninho, ficou com a gente, maior alegria da casa, e a gente está adestrando ela, queremos mostrar para vocês as coisas maravilhosas que ela pode fazer para você, e a felicidade que traz dentro da casa, depois se você tiver interesse, quiser adquirir uma, entre em contato com a gente pelo nosso canal. Fica em pézinha, de novo, de novo, em pézinha. Agora sim, 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 sim. Música 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 Música